Você tem muitos produtos, muitos públicos, e é um pouco o que a Dani falou também, você tem muito conteúdo, muitas frentes diferentes, e tem uma coisa em comum, tem um chapéu dentro deles todos que foi o propósito que você trouxe, esse guarda-chuva. Só que para a gente fazer um trabalho bem específico em relação à atração exata da pessoa que a gente quer, vamos fazer um exemplo aqui, escolhe um produto e me dá o nome de uma pessoa para esse produto. Então, a Luciana, ela hoje tem uma dor muito grande que é a ansiedade de tentar controlar o incontrolável e ela está sofrendo na vida por causa disso. Ótimo, legal. Só que você percebeu que a Luciana pode ser qualquer mulher de qualquer idade, em qualquer lugar do mundo. Então, está um pouquinho genérico. se pode servir para qualquer pessoa, o que é um trabalho legal de você fazer? Você não precisa abrir mão da Luciana, tá? Mas você pode pensar o seguinte, esse tipo de... Essa pessoa, será que com a pandemia, dentro de uma área específica, essa necessidade de controlar o incontrolável se tornou um problema ainda maior para você focar, de repente, num grupo de pessoas? Por exemplo, vamos pensar numa profissão que precisa controlar... Vamos lá. Alguns gerentes que são micromanagers, que fazem microgerenciamento, que precisam controlar equipes maiores e agora, com o trabalho remoto, ficou um pouco mais difícil de controlar o que cada um está fazendo, se não usa as boas ferramentas e tal, e está desesperado, com a necessidade muito grande de recuperar o controle. São líderes ruins, né? Esses líderes que querem... Mas eu estou dando o exemplo aqui de uma área que perdeu o controle e está sofrendo, de certa forma, por causa dessa descentralização do trabalho remoto. Existem centenas de outros exemplos, como esse. Esse talvez não seja o melhor, mas é só para transibilizar um pouquinho. Então, você tem que começar a buscar onde essa falta, onde essa ansiedade pela falta de controle que foi agravada pela pandemia está sendo ainda mais forte e está sendo ao ponto de se tornar insuportável e a pessoa não tendo condições de trabalhar como trabalhava antes por causa disso. E aí, o que você pode fazer? Começar por aí. Porque esse conceito da mentalidade estoica é um conceito que serve para qualquer pessoa, absolutamente qualquer pessoa. Mas se você começa mirando num grupo específico de pessoas onde essa mentalidade estoica vai trazer um ganho muito forte, rápido, de bem-estar, de aceitação, serenidade, diante desse mundo homo, esse mundo de velocidade cada vez maior e cada vez menos controle, aí você consegue ser muito específico e trazer exemplos. Porque é isso que conecta. Você vai contar uma história de uma pessoa que está passando por aquele problema de ansiedade e necessidade de controlar e que se fodeu. E aí você vai conectar com um monte de pessoas, sim. E aí, você vai ter duas formas de atrair pessoas. Você vai ter a forma orgânica, que é você, da forma como você ficou 365 dias postando pílulas estoicas, você pode postar pílulas, as mesmas pílulas estoicas, mas trazendo exemplos de contextos onde essa análise que você fez, essa reflexão sobre a Luciana mais específica, você vai trazendo. E aí, em vez de você simplesmente postar um conteúdo para receber elogios, likes e a galera comentar, você vai fazer uma chamada no final. Olha, para quem quiser 15 minutos de mentoria gratuita sobre como desenvolver essa mentalidade estoica, me manda um direct. Eu vou dar esse presente para as três primeiras pessoas que me mandarem hoje ou na semana. Aí vai depender do tempo que você vai querer. Por quê? Um erro muito grande da galera que está começando na internet é a gente focar na produção de conteúdo e focar na produção de conteúdo por achar que estou avançando com o meu projeto. Só que não tem produto, não tem clareza de quem, de que problema vai resolver de quem, mas para criar uma ilusão de que está avançando, fica produzindo conteúdo e olhando para o feed e vendo que ele está lindo e vendo quantos likes recebeu e vendo se gerou engajamento e vendo todos esses hacks que muita gente fala. Vou postar stories de tal jeito e tal, porque aí você, aí em vez de ter 50 views, teve 80 e fala, nossa, cresci essa semana, foi incrível e tal. Em vez de ter dado 20 likes, deu 40, ai, 100% de crescimento. E aí fica inflando o quê? O erro em busca de falsas percepções de avanço. Sendo que no início você pode esquecer qualquer coisa de conteúdo, você tem que focar em absolutamente uma única coisa. Vender. E aqui não é um pensamento maquiavélico de, nossa, entra falando só para ganhar dinheiro. Não. A venda aqui é o que vai provar que o que você tem para oferecer e servir ao mundo e ajudar o outro a conquistar, existe real demanda, você está sendo capaz de comunicar de uma forma clara, as pessoas estão criando conexão e confiando e você é o ponto de tirar o cartão ou passar o Pix na sua conta e a partir daí você tem o que que é o mais importante no início de uma jornada na internet? Validação. Que é saber que você está no caminho certo. Porque a partir dali você pode ir crescendo em sofisticação dessa máquina super simples que você está fazendo. Que no início tem que ser o mais simples possível, que no início não tem que ter ferramenta, que no início não tem que ter sistema de pagamento, não tem que ter página de venda, tem que ter nada. Tem que ter o que você precisa para fazer suas primeiras vendas. Porque a venda é o marco da validação das ideias que estão aí pipocando na sua cabeça para a execução. Porque ficar só fazendo PowerPoint de planejamento, escrevendo plano de ação, isso tudo é importante para dar um direcionamento, mas não vai mudar nada na sua vida. Fica faltando o conjunto do Ikigai de ser remunerado por aquilo. Exato. E não tem nenhum problema em a gente servir sem ser remunerado. A gente deve ter muitos atos de serviço na vida, mas alguns deles têm que ser remunerados para que eu possa continuar servindo. E nada mais justo do que quando você gera valor na vida de outra pessoa, você receber valor. Porque a troca deixa essa questão sustentável. E, num primeiro momento, é esse o nosso principal foco. Para criar um negócio online minimalista, a gente precisa desenvolver uma mentalidade essencialista que é focar no essencial para que a gente possa conseguir fazer em paralelo o que faz hoje. Porque tem muita gente que está trabalhando ainda na CLT. não tem 12 horas por dia que você pode dedicar o projeto. Então, talvez você tenha uma hora por dia. E talvez nem isso. Só tem alguns dias na semana. Então, você não pode perder tempo, energia, nem dinheiro direcionando o seu esforço, os seus recursos que são limitados no início em algo que não é o prioritário, que não é o que vai te trazer maior valor. Então, por isso que o ato de vender, de ser remunerado, de ter essa validação é fundamental. E isso você pode fazer dessa forma organicamente que eu falei. Então, todo o conteúdo no início deve ser pensado. Como que eu posso gerar mais contato, proximidade com o meu público para entender as dores, entender o que ele quer, os desejos, os resultados, para eu conseguir dessa forma melhorar a minha narrativa de vendas e assim eu conseguir ter mais recursos e validações e confiança para conseguir daqui a pouco produzir mais conteúdo, gerar mais valor e ser uma espiral virtuosa positiva. Porque se a gente ficar só produzindo conteúdo pelo ato de produzir e ter métricas de vaidade ou de engajamento, isso não vai aumentar o seu poder de transformação que vem mesmo com o seu produto. Então, esse é um caminho orgânico que você pode fazer pelo Instagram com conteúdo, já que você já produz um bom conteúdo, só tem que ter atenção para a chamada para a ação no final, para levar para o direct, que o grande objetivo é você levar para um contato um a um, porque ali você tem mais possibilidade de persuasão, de mostrar o seu valor, idealmente levar para uma sessão experimental, porque a melhor forma de você vender algo é gerar um puta valor ao vivo com essa pessoa e no final falar, se você quiser mais desse valor todo que eu gerei aqui para você, eu tenho uma mentoria de quatro encontros, dez encontros, eu tenho um curso, eu tenho isso, eu tenho aquilo, então vai ser a melhor forma de você aprender sobre a pessoa, porque ela vai relatar as dificuldades, os desafios que ela está enfrentando, você vai ajudá-la a resolver com o seu conhecimento, com a sua experiência, com a sua sabedoria, você vai gerar um puta valor ali gratuitamente, porque é o que você prometeu e no final, porque isso foi uma amostra, uma amostra de 15, 30, uma hora, o que for, e aí a pessoa vai seguir em frente. Foi a estratégia que eu fiz no meu início, eu fiz 250 sessões experimentais dessas gratuitas e vendia um processo de coaching no final de dez encontros, às vezes cinco encontros, aí fui variando e tal, foi a melhor forma de eu conhecer meu público e era uma puta pesquisa também, porque eu utilizava um modelo de sessão experimental, inclusive o modelo que eu usava está lá no Ser Livre, e a partir daí, no final, eu falava, para seguir em frente, se você quiser um acompanhamento mais próximo, personalizado e tal, aí você vai sentir, na técnica que eu fazia, qual era, o que eu sentia, se a pessoa estivesse muito empolgada, nossa, foi incrível, foi maravilhoso, aí eu já falava o preço, falava, para no início, acho que eu comecei com a vista R$2.500 ou R$10 parcelas de R$300, eu não lembro direito, eu nem usava cartão de crédito, nada disso, era a vista R$2.500 ou R$3.000, ou R$4.500 ou R$3.000, algo assim, então, você já fala ali, porque a pessoa pode fechar e está lindo, se você sentir que foi mais ou menos, está ó, ou você não tiver muita, tiver um pouco de vergonha, tal, você envia por WhatsApp ou por e-mail, depois, a proposta e faz o follow-up. Eu te garanto que se você, por dia, postar um conteúdo desse, na semana, você vai receber, pelo menos, umas 10 oportunidades para você entrar ao vivo com essas pessoas, você vai conhecer, visceralmente, o que está tirando o sono dessas pessoas, e você vai poder propor algo ainda mais customizado, sem mesmo ter o produto pronto. Se você tem o produto pronto, lindo, mas se você nem tem o produto pronto, é a forma de você conhecer o que as pessoas precisam e adaptar a sua ideia inicial de método, de mapa, ou na minha mentoria, são quatro encontros, primeiro encontro, vou falar disso, segundo daquele, terceiro daquele, quarto daquele, mas se a pessoa fala de um quinto tópico, todas essas 10 pessoas e não está no seu método, o que você faz? Você adiciona no método. Então, é uma forma, no início, muito boa para você conhecer a real necessidade da galera. Isso você pode fazer pelo Instagram, já que você falou do conteúdo, e pelo WhatsApp, que eu falo muito também, para a galera que, provavelmente, você tem aí no seu WhatsApp se abrir agora, uns 10 a 20 pessoas que entrariam um pouco no perfil da Luciana, que precisariam um pouco da sua ajuda. Então, você pode também entrar em contato com essas pessoas, criando um gancho de conversa natural, entendendo, conversando naturalmente mesmo, para criar um contexto onde o que você tem para oferecer se torna uma oportunidade. E aí, não vai ser uma coisa assim, o Yuri está empurrando isso daqui. Não, a pessoa respondeu um monte de coisa, falou que está com problema de ansiedade, está toda travada em relação à falta de controle que ela tem. E aí, você vai falar, porra, inclusive, tem um livro aqui que eu li um outro livro, Marco Aurélio, já ouviu falar dele, Imperador, então, assiste esse podcast. E, por sinal, também, eu estou fazendo agora uma mentoria justamente para reforçar essa mentalidade que tem uma corrente filosófica da Grécia que se chama estoicismo, que é a coisa mais prática do mundo para hoje em dia. É a corrente mais mão na massa de todas que pode te ajudar. Está afim de conhecer um pouquinho mais? Eu posso te explicar um pouquinho em 15 minutos. Entendeu? Então, você cria um contexto para levar a pessoa para essa troca no 1 a 1. E aí, você tem muita chance, você começa a desenvolver uma mentalidade de funil, de conversão. Aí você vê, tentei falar com 10 pessoas no WhatsApp, 4 me deram abertura, dessas 4, 2 entraram no Zoom, dessas 2 que entraram no Zoom, 1 eu vendi. Então, você começa a ter uma lógica de, pô, então, eu preciso falar com 10 pessoas para uma venda. Mesma coisa no Instagram. E aí, você começa a mapear. Isso de forma orgânica. Ah, mas eu não quero falar com conhecido. Ah, mas eu não quero postar conteúdo. Ah, mas eu não estou no Instagram. Aí, tem todas essas possibilidades. Aí, é a forma paga, que foi o que você iniciou, através de anúncios e tal, onde você pode criar uma conta nova, se você não quiser usar a sua, e aí você pode começar a direcionar. lá no Ser Livre, tem o passo a passo para começar no Bônus, que é o curso para iniciantes, curso de tráfego para iniciantes, Facebook, Instagram. Então, lá tem o passo a passo explicando tudo que é o meu sócio, que ele mexe no meu tráfego, ele que cuida, ele é meu gestor de tráfego, ele trouxe o passo a passo. Só que, o que eu costumo ver da galera que está começando, e principalmente, vocês, a maioria, vão se tornar especialistas, que é o seu caso, Yuri, a pessoa que vai entregar o produto. O que acontece na maioria das vezes? a parte de tráfego é muito complexa, complexa, burocrática, e tem muito botão para apertar. E aí, é uma coisa que a gente começa a ver falando de terror. É tudo que eu preciso, mas é a última coisa que eu quero. Então, você pode começar a identificar pessoas que possam fazer isso para você.